O Centro de Saúde da Família do Conjunto Veracruz II está em um lugar estratégico e tem tudo para ajudar a população que vive aqui mesmo no Conjunto Veracruz II, o pessoal do Nelson Mandela, do São José e adjacências. O problema é que aqui não tem médico, a população sofre, sempre são filas e mais filas e muitas reclamações não só por parte dos pacientes, mas também por parte dos funcionários que já não sabem o que fazer para poder atender tanta gente. Boa intenção? Eles têm, mas nem sempre têm sequer o material necessário para poder atendê-los. Médico hoje para atender tem? Tem não, infelizmente. Estou vendo que tem muita gente aqui aguardando atendimento e que informação que vocês têm em relação a isso? Vai atender, não vai atender? O que vocês estão passando aqui por esses dias? Aqui na questão, falta questão de médicos para atender, tanto dos novos moradores que chegaram do Nelson Mandela, falta questão de, para pessoas que precisam de vacinação, também está faltando funcionário para vacinação. A minha sogra idosa, a camada, são de médicos, não tem, vem aqui, não consegue, tem criança em casa mesmo, meu esposo tem problema de câncer, até vim aqui para qualquer consulta, parece que não consegui. Vamos falar com as mães aqui, porque mães sofrem dobrado numa situação como essa. Tem três crianças pequenas, eu preciso consultar as crianças, não tem como consultar as crianças, entendeu? A gente passa a perda aqui, passa a dificuldade, porque não está tendo nada. E tem médico atendendo aí hoje? Não, não tem. Precisa de médico para quê? Para mim, passar pelo ginecologista, né? E não estou conseguindo nem aqui, nem pelo 0800. Tem médico hoje? Não! Que informação que eles passaram para vocês? A gente tem que ligar no 0800 para conseguir a consulta, só que a gente liga e a gente fica mais de meia hora tentando. Quando consegue falar com o atendente, aí eles procuram todos os dados para falar que a gente não tem consulta, não tem vaga, nem perto, nem longe. Aqui tem mais de cinco meses para ser médico. Vamos ligar nesse 0800? Você ligou para o teleconsulta, para o seu melhor atendimento, essa ligação vai ser gravada. No momento, todos os nossos atendentes estão ocupados. É assim sempre? Ou eu que não tive sorte? Sempre, 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 todo dia. Se funcionasse, eu te garanto que teria uma fila de pessoas ali agora aguardando uma vaga no orelhão para poder marcar a consulta. Nós fizemos o teste e realmente não funciona. Vamos tentar ver aqui se tem alguém para atender. A informação que eu tive aqui é que apenas dois médicos estão atendendo. Um vai atender apenas a população de algumas quadras do Nelson Mandela 8. A outra médica, ela estaria responsável pelo setor das nações, residencial Portinari, Jardim Imperial, residencial Nova Aurora e residencial Mendanha. Só que ela está fazendo um curso pela Secretaria de Saúde e não vai atender hoje. Então, essa grande quantidade, se não pertencer ao Nelson Mandela 8, não vai ser atendida. O senhor é de qual setor? É dentro do Cerrado. Então, hoje não tem atendimento? Não. Como é que faz? Vai, né? Esperar a vontade deles, né?